Escuta gravadinho as minhas preces Senão o tempo passa e a gente esquece Esquece de aprontar a fantasia E celebrar a dor de alegria Toca pra que um sonho realize Vou pelo menos o ar de um press release Pra que no futuro consome Que somos seres que se amam Que misturam alegria com frango Eu, Fiodão, você acaba aqui Eu na canção, você no churinho Sem acordar, será noite, será dia Felicidade, uma alegria Que a gente curtia e vivia no presente Desde um país que é todo eternidade Com esse sol estilando em café O futuro não tem certo, mas a terça vai Eu fui um jogo, você que se amei Quero ver a canção, você no churinho Eu fui um jogo, você que faim Eu fui um jogo, você no churinho Com esse sorriso, será dia A felicidade, uma необombia Que a gente curtia e vivia no presente Deste país que é toda eternidade Com este sol desfinando em caramelo Um futuro muito certo, mas às vezes andaram Conversa com a Itália Eu vi ou não, você cavaquinho Eu na canção, você no chorinho Sem acordar, será doido ou será dia Felicidade, um ao outro dia Que a gente curtia e vivia no presente Deste país que é toda eternidade Com este sol desfinando em caramelo Um futuro muito certo, mas às vezes andaram Obrigada Obrigado.